E atenção comunidade saltense, o vereador Luizinho Gomes tem a honra de convidar a todos para a segunda comemoração do dia da criança saltense. A realizar-se dia 28 de setembro, domingo, local conhecido a rua do Gurizão, das 9 horas da manhã às 17 horas. Haverá trenzinho da alegria, cama elástica, piscina de bolinhas, touro mecânico, pipoca, algodão doce e balas.